Obrigada, Sr. Presidente, e começando por referir o seguinte, gostava que o Sr. Engenheiro tivesse sido tão diligente no acompanhamento dos processos e da atribuição dos apoios no âmbito do Iru, enquanto membro do Conselho de Gestão, como foi no âmbito do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, peço desculpa, enquanto foi e que demonstrou aqui, quando foi questionado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, no acompanhamento da matéria vertida no relatório do Iru. E, posto isto, quero também aqui dizer que o PSD reconhece a importância das segundas habitações, a importância quer a nível económico, quer a importância para a coesão social e territorial da região do interior, e, nesse propósito, isso aqui nunca foi colocado em causa. O que é colocado aqui em causa, na opinião do PSD, ou no entendimento do PSD, é a transparência a justiça ou a falta dela na atribuição dos apoios, a justiça ou a falta dela na distribuição dos apoios, a equidade ou a falta dela na distribuição desses mesmos apoios. Isso, sim, é o que está aqui em causa e é o que importa apurar. Depois também referir, Sr. Engenheiro, que quanto à Agricultura, o Tribunal de Contas no seu relatório refere que os apoios foram efetuados, aliás, houve uma compartilhação de 58% do Iru que foi para a Agricultura, só que há um senão que é não ter havido controlo na atribuição desses apoios e na fiscalização desses apoios, como houve, por exemplo, para o caso da atribuição dos apoios às casas de habitação. E eu pergunto-lhe se concorda que não houve, efetivamente, esse controlo na atribuição dos apoios agrícolas no âmbito do Revita. Depois também perguntar-lhe se em algum município foi criado um parque de recepção de produção linhosa. O Governo, na sequência desses incêndios, anunciou vários apoios para melhorar a prevenção, o alerta, o socorro, a capacidade de combater as chamas e o reordenamento da floresta. A pergunta é se isto efetivamente aconteceu, se na zona do Pinhal Interior e, concretamente, em Figueiró dos Vinhos, houve essa intervenção no reordenamento da floresta. Decorridos três anos, Figueiró dos Vinhos está preparado para evitar uma nova tragédia semelhante à que aconteceu? Em todo o processo que envolveu o Fundo Revita e, de acordo com a sua participação e tendo sido um membro ativo no Conselho de Gestão, pergunta-se se alguma coisa efetivamente correu mal. Se sim, o que é que correu mal? E também gostaria que nos dissesse que lições poderemos tomar para futuro para evitar que uma tragédia como esta venha a acontecer e que também que ensinamentos podemos tirar para futuro, pois na distribuição dos apoios do Estado na sequência de uma eventual, que esperamos não aconteça, que tragédia venha a acontecer. Termino dizendo que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos muito a sua disponibilidade e a sua participação aqui hoje como depoente. Obrigada.